Fala aí galera, tudo bem com vocês? Galera, um vídeo diferente hoje, a partir de amanhã, hoje é domingo, tá? A partir de amanhã, dia 22 de abril de 2024, eu vou começar a treinar numa nova academia, galera, uma academia top demais, já tem mais de 300 unidades pelo Brasil. Eu vou mostrar lá pra vocês, eu não vou falar qual que é ainda, mas eu vou mostrar tudo detalhadinho, e a partir de agora vai ter muito conteúdo de treino, aqueles vídeos que vocês gostam, explicando, fazer os exercícios, vídeo de treino completo, vai ter muita coisa bacana, tudo nessa nova academia, tá? Então acompanha aí, se você quiser mais vídeos assim, deixa aí no comentário, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, patrocinadores, cupom de desconto, tudo aí na descrição, beleza? Bora pra lá então! E olha a cara do Loki, já ligado que o papai vai sair, hein? Querendo ir junto dar um treino, né Loki? Galera, já estamos aqui no Garden Catanduva Shopping, pra quem não conhece a minha cidade, eu sou aqui de Catanduva, São Paulo, região de São José do Rio Preto, e lá ó, Skyfit, pra quem não conhece, essa rede tá crescendo bastante, o Lucas Lucro falava bastante a respeito dela, que ele era, como que fala? Não é patrocinado, é embaixador, e agora Felipe Franco e Vivi Winkler, estão como embaixadores, também lá do meu time da Growth, tanto a Vivi quanto o Felipe, e hoje tá tendo a inauguração, ainda não é pra treinar, é só um coquetel, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês todos os aparelhos, tudo certinho, o espaço, como que vai ser, e você que é da região aqui, ou se tem aí na sua cidade, alguma Skyfit, você já vai saber mais ou menos como que funciona, que é mais ou menos padrão, tem algumas maiores, menores, mas é mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Então dá pra vocês terem uma noção legal, beleza? Mas vamos lá então, vamos dar uma conhecida aqui, na Skyfit de Catanduva, beleza? Galera, tá tendo a inauguração aqui, ó, tá cheio de gente, tá tendo um coquetel, mas realmente ficou muito top a academia, muito grande, a ambientação, as luzes em cima, realmente ficou muito bom, durante a semana, quando eu começar a treinar aqui, aí vocês vão acompanhar um pouquinho mais, mas realmente ficou sensacional, ficou muito top, eu acredito aqui que o pessoal da cidade, não é uma cidade muito grande, tem 120 mil habitantes mais ou menos, o pessoal vai vir em peso, no shopping, uma localização muito boa, não vai pagar estacionamento pra quem treina, então, muito top mesmo, muito legal. Galera, ó, tem um, dois, três crossovers completos, tem mais três, é, aqueles que são separados, é, muita, é, muito aparelho pra perna, muito aparelho pra braço, muita máquina, eu gosto bastante, porque hoje em dia, você treinar com máquina, fica bem melhor, articulação, máquinas da Kikus, que é muito boa também, então, realmente, muito bom, muito bom mesmo, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be, better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl as she laughing and dancing. Hanging on my watch, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game. A veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending, and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'm gonna keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand, and a full plan. I ain't gonna send... Essa máquina é muito top. A parte superior aqui do peito, que é meio difícil de conseguir. E galera, eu ultimamente tô usando uma metodologia muito de usar máquina. Se a academia tem máquina, máquina boa, faz na máquina. Vai proteger tua articulação, teu treino vai ficar melhor, você vai trabalhar tudo e bem menos perigo de lesão. Então realmente, tendo opção de máquina, faz na máquina. Vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, mas como eu falei depois no canal, aí eu vou soltando vídeo específico de cada músculo, então dá pra gente fazer bastante coisa aqui dentro. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Muito bom! Novo, né galera! Aparelho novo. Kikus é uma das melhores marcas do Brasil. Vai ser tudo Kikus aqui. Não sei se tem mais alguma outra marca, mas aparentemente é tudo Kikus. Deve ser alguma parceria. Mas é uma empresa muito boa mesmo Os aparelhos de pernas, muito legal Tem duas escadas ali também Muito top E aqui galera, é uma área de dança Todas aquelas aulas de sala Vai acontecer aqui, tem o palquinho ali Essas cadeiras é por causa da inauguração Mas tem esse espaço aqui Pra você que gosta de fazer aula de sala Também, muito top